Aprender português, parte 6. Aprender os verbos e os tempos. Eu sou, tu és, ele, ela, você é. Nós somos, eles, elas, vocês são. Eu vou, tu vais, ele, ela, vocês, vai vão. Nós vamos, eles... A que horas acorda você? Eu acordo às 8. A que horas você toma ducha ou banho? Eu tomo banho às 10. A que horas você toma um pequeno almoço? Eu tomo um pequeno almoço às 10. A que horas você almoça? Eu almoço às 3. A que horas janta? Eu janto às 9. A que horas vai para a cama? Eu vou para a cama às 11. O que faz durante o dia? Eu visito Coimbra durante o dia. A que horas são? São 9 horas e 5 minutos. São 4 horas e 15. São 16 e 15. São 4 e 1 quarto. São 2 menos 10. É 1 e 50. É 1 hora e 50 minutos. São 8 e 35. São 20 e 35. São 5 e 50. São 17 e 50. São 6 menos 10. São 6 e 5. São 18 e 5. São 6 e 5. São 6 horas. São 18 horas. São 6 da tarde. São 6 da manhã. São 11 e 15. São 23 e 15. São 7 e 40. São 19 e 40. São 8 e 20. São 11 e meia. Que horas são? A que horas você vai chegar? Eu estarei lá às 6 da manhã. São 7 horas. Está na hora de ir. É hora de começar. Obrigada. 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 Obrigado.